Teleaula Parnamirim Fala galera! Vamos dar início a mais uma teleaula de matemática preparando vocês para as provas do exame de seleção da Escola Agrícola de Jundiaí e do IFRN Eu sou o professor Lamec e na nossa aula de matemática de hoje nós iremos fazer muitos exercícios, muitas questões de prova envolvendo volume e capacidade lembrando também daquelas transformações de unidade Antes disso, lembrem-se de avaliar as nossas teleaulas apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela Beleza? Vamos lá! Para a gente começar, vamos primeiro relembrar a parte das transformações de unidades A gente viu nas nossas últimas aulas as unidades fundamentais quando a gente está falando de medidas de comprimento a gente tem como unidade fundamental o metro quando a gente fala sobre medidas de superfície quando a gente está calculando áreas de figuras planas aí a gente se refere ao metro quadrado quando a gente fala de volume de um sólido aí a gente já tem como unidade fundamental o metro cúbico quando a gente fala de capacidade aí a gente já usa o litro e um assunto que a gente ainda vai ver um pouquinho mais no futuro que são as medidas de massa que a unidade fundamental é a grama certo? Então são esses cinco elementos aqui que a gente vai estudar os quatro que nós já estudamos e a grama que a gente ainda vai ver futuramente e todos esses elementos eles têm os seus múltiplos e os seus submúltiplos beleza? E aí de acordo com essa variação a gente vai deslocando a vírgula para fazer essa transformação de unidades que a gente vai relembrar aqui antes de começar a ver as questões da aula de hoje beleza? Olha essa tabela aqui gente onde a gente traz a unidade fundamental aqui na coluna do meio nós temos aí metro, metro quadrado metro cúbico, litro e grama beleza? À sua esquerda nós temos os múltiplos da unidade fundamental e os submúltiplos os múltiplos quilo, hecto e deca esses nomes são prefixos gregos quilo significa mil hecto, cem e deca significa dez e nos submúltiplos esses prefixos eles são derivados do latim desce que vem de décimo cento que vem de centésimo e mili que vem de milésimo e aí o segredo para você fazer essa transformação de uma unidade para outra seja múltiplo ou submúltiplo como a gente está trabalhando com potências de base dez é somente deslocar vírgula não precisa de conta complexa para fazer essas transformações de unidades então, se você quer transformar para um múltiplo ou qualquer outra unidade que esteja à esquerda a vírgula se desloca para a esquerda se for para um submúltiplo ou para qualquer unidade que esteja à direita você desloca a vírgula para a direita qual é o grande segredo aqui? é que você tem que olhar para o expoente da unidade fundamental como assim, professor? no metro não tem nenhum expoente e quando não tem a gente sabe o que é 1 então, se o expoente é 1 toda vez que a gente for deslocar a nossa vírgula a vírgula vai se deslocar uma casa seja para a esquerda ou seja para a direita quando a gente está em metro quadrado lembra? o expoente é o 2 e se o expoente é 2 cada unidade que a gente for avançando ou regredindo a gente vai avançar duas casas decimais com a vírgula no metro cúbico o nosso expoente é o 3 então, cada unidade que a gente avançar ou regredir a gente vai estar deslocando a vírgula três casas para a esquerda ou para a direita beleza? no litro e na grama também o expoente é 1 então, toda vez que eu for fazer essa mudança de unidade se for para a esquerda de 1 em uma casa se for para a direita de 1 em uma casa também beleza gente? então, essa aqui é a tabela que você pode montar na sua prova como professor? você precisa saber a sequência dos múltiplos e submúltiplos quilo, hectodeca, desce centimili quilo, hectodeca, desce centimili e aí você vai observar que o quilo é representado pela letra K o hecto é representado pela letra H e o deca é representado pela sigla DA já nos submúltiplos o desce é o D minúsculo centi é C e mili é M e aí você vai colocar ao lado vai vir primeiro a siglazinha do múltiplo ou submúltiplo e na sequência a sigla da unidade fundamental que vai ser metro, metro quadrado, metro cúbico, litro ou grama beleza? então, essa aqui é a tabela que de acordo com a questão você tem que apenas decorar essas informações para poder fazer essa tabela e saber como é que a vírgula vai se deslocar para qual lado beleza? então, guarda essas informações aqui que elas serão muito úteis para vocês beleza? e a gente vai estar reforçando elas aqui durante a nossa aula de hoje quando a gente vai estar trabalhando com as questões de prova e a primeira é essa daí do IFRN que apareceu no exame de seleção de 2018 que diz o seguinte um fazendeiro contratou 19 caminhões com a mesma capacidade de carga para transportar um total de 456 metros cúbicos de madeira suponha que cada caminhão fez apenas uma viagem transportando sempre sua capacidade máxima o volume de madeira em decímetro cúbico que cada caminhão transportou foi de letra A 24.000 letra B 2.400 letra C 240 ou letra D 24 então, gente aquela dica de sempre pegou a prova leu a questão leu a toda do início até a última alternativa e depois relê ela procurando as informações que você pode estar utilizando para resolver a sua situação então, vamos lá na questão ele diz um fazendeiro contratou 19 caminhões com a mesma capacidade de carga ou seja, são 19 caminhões iguais para transportar um total de 456 metros cúbicos de madeira então, nós temos um volume de carga para ser transportado e ele diz que suponha que cada caminhão fez apenas uma viagem então, se cada caminhão fez apenas uma viagem todos esses 456 metros cúbicos de madeira foram divididos igualmente pelos 19 caminhões então, a primeira coisa que a gente tem que ver é quantos metros cúbicos de madeira cada caminhão levou então, é só pegar o 456 metros cúbicos e dividir pelos 19 caminhões e dividindo 456 por 19 a gente encontra exatamente 24 metros cúbicos questão fácil mas tem um detalhe a questão ela não quer saber a quantidade em metro cúbico e aí você tem que ter muito cuidado porque o 24 apareceu aqui na alternativa D você tem que prestar atenção que no finalzinho a questão pergunta o volume de madeira em decímetro cúbico então, gente a primeira coisa que você tem que observar é que a questão ela está querendo uma resposta em uma outra unidade você encontrou uma resposta em metro cúbico mas ele quer essa resposta em decímetro cúbico então, tem que ter muito cuidado com essa questão beleza? então, para transformar de metro cúbico para decímetro cúbico então, gente decímetro é um submúltiplo desce centimile então, ele é o primeiro submúltiplo que a gente tem aqui como é metro cúbico então, o expoente 3 eu vou ter que deslocar a minha vírgula 3 casas para a direita então, dessa maneira vou mostrar aqui para vocês 24 metros cúbicos vou pegar a vírgula e deslocar ela 3 casas para a direita o que é que tem depois da vírgula? zeros, né? então, a vírgula vai passar por 3 zeros e aí, eu fico com essa resposta 24 mil decímetros cúbicos alternativa correta letra A então, gente questão fácil simples sem muito problema certo? apenas você se ligar que é basta dividir esse volume total pela quantidade de caminhões e depois fazer a transformação de unidade de metro cúbico para decímetro cúbico beleza? vamos para a próxima questão essa também do IFRN de 2017 a questão diz o seguinte uma caixa para transporte e armazenamento de vacina da dengue contém 12 frascos com 6 ml do líquido em cada um deles se é necessário meio ml para aplicação da vacina em cada pessoa então com o conteúdo de uma caixa é possível no máximo vacinar letra A 36 pessoas letra B 72 pessoas letra C 144 pessoas ou letra D 248 pessoas então uma questãozinha bem interessante que vai fazer algumas situações para você calcular e chegar nessa resposta primeira coisa que você observa leu a questão todinha vamos reler procurando as informações uma caixa para transporte e armazenamento de vacina da dengue contém 12 frascos com 6 ml do líquido em cada um deles então gente se eu tenho 12 frascos e cada um tem 6 ml então o total a gente vai encontrar como? multiplicando 12 vezes 6 então se eu tenho 12 frascos de 6 ml então 12 vezes 6 é igual a 72 ml então nessa caixa eu tenho um total de 72 ml de vacina show de bola mas ele diz o seguinte é necessário apenas meio ml metade de 1 ml para aplicar a vacina em cada pessoa então ó a gente vai dividir esse total de líquido por meio ml de meio em meio ml então ó vamos dividir por 0,5 e aí você tem duas opções primeiro fazer a divisão do jeito que está aí dividir 72 por 0,5 arrumar conta e resolve lembrando que quando você tem um divisor com vírgula você manda a vírgula para o final e como é que essa vírgula ela vai para o final a vírgula do divisor se ela vai andar uma casa a vírgula do dividendo anda também então essa vírgula para vir para o final vai puxar a vírgula do dividendo também então vai passar por um zero dividir 72 por 0,5 é a mesma coisa que dividir 720 por 5 beleza? aí você arma a conta e resolve outra situação é você transformar o 0,5 em uma fração como é que eu transformo em fração? coloca esse número sem a vírgula em cima que é o 5 e na parte de baixo no denominador você vai colocar o número 1 seguido da quantidade de casas decimais desse número como só tem um número um algarismo após a vírgula então coloca um zero então fica 5 décimos e aí você simplifica a sua fração dividindo por 5 então isso daqui 0,5 é a mesma coisa que 1,1 sobre 2 meio beleza? tanto na forma de fração como na forma decimal é o mesmo número beleza? e aí como é que eu divido o número por uma fração? repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda e o que é que é o inverso da segunda? ao invés de 1 sobre 2 fica o que? 2 sobre 1 e então fica 72 vezes o inverso da segunda 2 sobre 1 ou simplesmente 2 dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2 então 72 vezes 2 é igual a 144 ou seja letra C eu posso com o conteúdo de uma caixa eu posso vacinar no máximo 144 pessoas questãozinha simples e interessante que nessa daqui gente esse texto inicial aqui ele serve também para uma outra questão que veio logo na sequência que é essa daqui o conteúdo líquido dos 12 frascos foi despejado em um recipiente em forma de paralelepípedo retângulo lembra dessa figura? vou já mostrar para vocês conforme o estado na figura 3 vai aparecer já já se a face com dimensões 6 cm por 4 cm desse recipiente está sentada sobre uma mesa plana paralela ao solo então a altura do nível do líquido contido no recipiente é igual a letra A 1 cm letra B 2 cm letra C 3 cm ou letra D 4 cm então vamos lá está aí a figura figura 3 que apareceu lá na prova está aí o paralelepípedo retângulo que a gente já conheceu também como bloco retangular ou como prisma retangular certo? ou paralelepípedo reto retângulo cada são vários nomes para a mesma figura e aí ó a base dessa figura ele falou que tem 6 cm por 4 cm e ele quer saber quando eu pegar todas as medidas Alex todo o conteúdo da caixa e colocar aqui dentro desse recipiente qual vai ser a altura que o líquido vai alcançar aqui então estou derramando todas as vacinas aqui e aí ele vai subir subir ele quer saber que altura vai ser essa que o líquido vai alcançar beleza? então ele está falando sobre volume e capacidade lembra que a gente tem uma relação entre medida de volume e de capacidade né? bem, então vamos calcular o volume dessa caixa aqui como é que a gente calcula o volume? primeiro vamos observar uma coisa que a gente já viu na questão anterior é que os 12 frascos com 6 ml eu vou ter um total de 72 ml ok? esse é o total de líquido que eu vou derramar ali dentro e aí o volume de um paralelepípedo retângulo a gente calcula multiplicando o comprimento a largura e a altura o volume do líquido eu já tenho que são 72 ml beleza o comprimento e a largura eu tenho e a altura é justamente aquilo que ele quer que a gente encontre então ó volume 72 o comprimento 6 cm a largura 4 cm e aí a gente vai chegar na altura então isso aí nada mais é do que uma equação do primeiro grau que a gente tem uma incógnita aqui e a gente vai descobrir o valor dela então gente eu vou multiplicar 6 vezes 4 que dá 24 cm vezes a altura se eu estou dizendo que 72 é igual a 24 cm vezes h posso inverter minha equação e dizer que 24 vezes h é igual a 72 para descobrir o valor do h eu pego o 24 que está multiplicando e passo dividindo então o h vai ser igual a 72 dividido por 24 e 72 dividido por 24 dá igual a 3 3 cm é a altura do volume que o líquido vai alcançar quando eu despejar tudo ali dentro daquele recipiente então a alternativa correta letra C beleza? então é uma questãozinha simples também sem muito estresse que você pode resolver simplesmente sabendo calcular o volume desse sólido aí beleza? vamos para a próxima ainda no IFRN essa caiu no Proitec de 2016 e diz o seguinte para realizar o sorteio dos tópicos dos seminários da primeira semana dos direitos humanos o professor de filosofia utilizou uma urna de acrílico com o formato de um prisma reto de base retangular como é? prisma reto de base retangular que figura estranha é essa? vamos já ver na figura 2 que vai aparecer já já a pergunta é o volume desse prisma em decímetros cúbicos é letra A 160 letra B 0,16 letra C 0,016 ou letra D 0,0016 vamos lá olha o que é um prisma reto de base retangular está vendo que em cada questão ele vai aparecer com um nome diferente? pois é guarda essas informações para não ficar procurando na cabeça que figura é essa são vários nomes para o bloco retangular prisma reto prisma retangular já repeti várias vezes aqui desde a aula passada então guarda essas informações então vamos lá gente o professor ele pegou uma urna com esse formato aí para fazer o sorteio dos temas e ele quer saber qual é o volume desse prisma em decímetros cúbicos e aí você percebe de cara que nós temos medidas ali em centímetros então se eu calcular a área do jeito que está aí eu vou encontrar uma área em centímetros cúbicos e aí você tem duas saídas uma mais simples e uma não tão simples você pode transformar as três medidas para decímetro e aí quando você multiplicar você já vai achar em decímetro cúbico ou você multiplica tudo agora como centímetro que aí vai encontrar em centímetro cúbico e faz a transformação para decímetro cúbico bem como os números aqui estão pequenininhos 5, 4 e 8 então acho que é mais fácil a gente multiplicar logo em centímetro e depois transformar o centímetro cúbico para decímetro cúbico porque se você for transformar esses centímetros logo para decímetro gente quando você transformar por exemplo 5 centímetros em decímetro vai ficar 0,5 o 4 vai ficar 0,4 e o 8 vai ficar 0,8 ou seja você vai trabalhar com números decimais e não é tão interessante né então vamos facilitar nossa vida vamos calcular o volume multiplicando essas três medidas aí vamos utilizar elas em centímetros então comprimento 5 centímetros largura 4 centímetros e altura 8 centímetros e pode ficar tranquilo gente como é multiplicação a ordem não importa pessoal eu não sei quando é o que é o C quando é o L qual é o H gente essa figura pode virar de cabeça para baixo do lado ficar deitada na multiplicação a ordem dos fatores não vai alterar o resultado beleza e aí você vai fazer 5 vezes 4 dá 20 e 20 vezes 8 que dá 160 e centímetros vezes centímetros vezes centímetros é centímetro ao cubo centímetros cúbicos beleza então calculei o volume agora vamos transformar para decímetros cúbicos então se liga se eu estou aqui em centímetro cúbico então submúltiplo desce centimili então eu estou em cento e quero vir para decim então a vírgula vai se deslocar para a esquerda e como é metro cúbico então o expoente é 3 se o expoente é 3 então a vírgula vai se deslocar 3 casas para a esquerda vamos ver aqui como é que fica essa transformação vou colocar a vírgula aqui no final do número já que ela não apareceu e vou fazer ela andar 3 casas para a esquerda vai passar pelo 0 pelo 6 e pelo 1 e aí eu completo com 0 então fica 0,160 como aquele 0 lá no final ele pode não ter muita importância então eu posso desconsiderá-lo e aí eu fico com 0,16 que é justamente a alternativa B 0,16 decímetros cúbicos beleza gente então mais uma questão bem simples onde você primeiro calcula o volume com as unidades que ele deu e depois você faz a transformação de unidades tranquilinho gente então muitas questões que vão aparecer para vocês vão estar mais ou menos nesse esquema aqui beleza saber se você sabe calcular o volume de uma figura e às vezes ele vai pedir para você também fazer uma transformação de unidades vamos ver a próxima questão eita escola agrícola deixa um dia aí exame de seleção do ano passado 2020 para a galera que entrou esse ano para estudar lá diz o seguinte um determinado medicamento antidepressivo deve ser tomado por um paciente 3 vezes ao dia cada dose com 10 gotas considerando-se aliás cada dose com 10 gotas perdão considerando-se que cada gota tem aproximadamente 0,2 mililitros o número de decilitros desse medicamento que o paciente tomará em 30 dias será de letra A 1,8 decilitro letra B 0,18 decilitro letra C 18 decilitros ou letra D 180 decilitros então pronto li a questão todinha volto e vou observar as as informações que a questão me trouxe né determinado medicamento antidepressivo deve ser tomado por um paciente 3 vezes ao dia então a primeira informação é que ele vai tomar um medicamento 3 vezes ao dia e cada uma dessas vezes cada dose dessa com 10 gotas então gente se são 3 vezes ao dia cada dose com 10 gotas então no final do dia ele vai ter tomado quantas gotas então 3 vezes 10 então no final do dia ele vai tomar 30 gotas desse medicamento ok continuando a questão me diz o seguinte considerando que cada gota tem aproximadamente 0,2 mililitros então eu tenho que saber nessas 30 gotas certo qual é o total de mililitros transformar gota para mililitro então já que ele me disse que cada gota é 0,2 mililitros então basta multiplicar cada uma das 30 gotas por 0,2 e aí quando você multiplicar se arma a conta a gente já trabalhou bastante aqui multiplicação com números decimais então 30 vezes 0,2 é igual a 6 6 mililitros beleza aí continua a questão o número de decilitros desse medicamento que o paciente tomará em 30 dias será de então vamos lá ele quer isso aí em decilitros você pode ou transformar logo para decilitros ou fazer a multiplicação já que ele quer o total de 30 dias e depois transformar para decilitros então veja na matemática você tem dois caminhos diferentes você escolhe o que você acha mais interessante quer uma dica escolha o mais fácil primeiro pegue esse 6 ml e veja o total de ml que ele vai tomar em 30 dias então multiplica aí 6 ml em 30 dias então 6 vezes 3 dá 18 com esse zerinho fica 180 então em 30 dias 6 ml ele toma por dia em 30 dias serão 180 mililitros e agora eu vou transformar de mililitro para decilitro então vamos lá lembra unidade fundamental é litro expoente 1 então cada vez que eu mudar de unidade a minha vírgula vai andar apenas uma casa seja para a direita ou para a esquerda mililitro está lá no finalzinho dos submúltiplos desce centimili então ele está em mili e ele quer vir para decilitros se ele quer decilitros então eu vou ter que passar pelo centi para poder chegar no decim então a vírgula vai andar duas casas para a esquerda onde é que está essa vírgula está ali no finalzinho do número e aí ela andando duas casas se ela andar uma casa eu chego no centi se eu andar duas casas andou uma casa centilitros andou mais uma casa decilitros 1,80 desconsiderando aquele zero a gente fica com letra A 1,8 decilitros beleza? então uma questão bem interessante onde a gente trabalha aqui com as proporções certo? a gente tem aqui uma quantidade de medicação que é dada a gente transforma para descobrir o total de medicação que é dada naquele dia depois o total de medicação que é dado durante todo aquele mês e depois faz a transformação de unidade para a unidade que a questão está pedindo aqui para a gente beleza? vamos lá para mais uma questão antes de encerrar esse bloco aqui também do exame de seleção de 2020 da escola agrícola desde um dia aí diz o seguinte a piscina de uma clínica especializada no tratamento de pessoas com depressão tem formato de um paralelopípedo reto retângulo com 6 metros de comprimento 4 metros de largura e 2 metros de altura com essas dimensões o volume da piscina é de 48 metros cúbicos considerando que um decímetro cúbico equivale a um litro caberão nessa piscina letra A 480 litros de água letra B 4.800 litros de água letra C 48.000 litros de água ou letra D 48 litros de água então gente essa questão aqui está aí as informações ele me disse que a piscina tem formato de um paralelopípedo reto retângulo bloco retangular de novo mesmo história é a mesma figurinha beleza e ele me deu as dimensões disse que ela tem 6 metros de comprimento 4 metros de largura e 2 metros de altura só que essa questão foi bem interessante por quê? porque ele já me disse que com essas dimensões o volume da piscina é de 48 metros cúbicos ou seja ele já me deu o volume da piscina se você pegar aqui 6 metros de comprimento com 4 metros de largura 6 vezes 4 24 com 2 metros de altura 24 vezes 2 48 metros cúbicos ou seja ele já poupou você tem de fazer conta ele já disse o volume da piscina está aqui 48 metros cúbicos e ele quer saber o volume da piscina em litros aí ele me diz uma informação considerando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro então você tem duas saídas primeira utilizar a informação que a questão lhe disse ele disse que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro então o que é que você tem que fazer transformar de metro cúbico para decímetro cúbico beleza então o que é que você vai fazer para transformar de metro cúbico para decímetro cúbico então o decímetro 10 centímetros já o primeiro aqui como é metro cúbico 3 casas decimais para a direita então vai ficar 48 mil decímetros cúbicos e como cada decímetro cúbico é 1 litro então 48 mil litros a questão não deu essa informação mas se você souber como a gente já comentou aqui na aula passada que 1 metro cúbico equivale a mil litros então gente é só você pegar o 48 e multiplicar por mil então se eu sei que 1 metro cúbico são mil litros então é só multiplicar 48 por mil que é igual a 48 mil litros eu achei esse jeito bem mais fácil mas para isso você precisa se lembrar que 1 metro cúbico são mil litros se você não souber disso aí você vai ter que fazer a transformação de metro cúbico para decímetro cúbico e depois transformar para litros de um jeito ou de outro chega na resposta correta que é a letra C 48 mil litros de água mas veja aí como é fácil essa questão porque já veio tudo pronto ele só queria transformar de unidade de volume para medida de capacidade beleza? daqui a pouco a gente vai voltar para dar continuidade à resolução de mais algumas questões de prova sobre esses conteúdos de volume capacidade e transformações de unidade e eu tenho um recado bem importante para vocês sobre a prova do IFRN beleza? a gente volta daqui a pouco tchau 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 tchau